o super 7 gente olha esse jogo aqui ó para falar a verdade assim no aqui no canal pelo menos o pessoal não comenta muito comigo não acho né não sei eu também não gravei muitos vídeos mas eu planejo postar mais sobre o super 7 até porque eu acho um jogo diferente tá alta uma estética diferente o volante é diferente olha só eu tenho até aqui ó eu mostrei no último vídeo gente que eu tenho tipo com todos os tipo um bilhete indicado a onda time mania onda é a nossa mania onda dia de sorte aqui a loteca então eu tenho indicado aqui gente para tá vendo se eu tirar aqui o dia super 7 é porque facilita também né para gravação aí olha só ele tem uma estética diferente ele tem só um que tem um quadradão aqui é tipo mais milionária que tem um quadradão grandão é muito milionária tem três acabei de olhar ali é que tem um quadradão aqui e tal mas para marcação gente é diferente que vai tipo de 19 19 as fileirinhas e tal mas é ok para ganhar tem que acertar quanto aqui gente aposta que tem o valor de 2 e 50 olha só você joga 7 super 7 você joga você tem que acertar quantos sete para você ganhar gente você tem que acertar simplesmente sete olha aí sete números ninguém acertou nesse concurso aqui três quatro três em mas para você ganhar simplesmente você tem que acertar tudo é igual a mega sena gente na mega sena tem que acertar tudo não é isso todos os jogos na verdade a gente para ganhar o prêmio massa que acertar tudo toda fácil que nem tá beleza aí você pode errar aqui ó se errar o número olha só pessoal pelo menos dois meses nesse concurso ganhou vinte e dois mil reais no anterior deixa eu ver quantas pessoas ganhou seis mil olha só de uma variada nos cinco números aqui também ganha o pessoal ganhou aqui mil cento e vinte e nove deixa eu ver no anterior um 886 quatro números já baixou bastante ó quatro números 520 aposta 63 reais e não teria ou é a mesma coisa basicamente né e três números aqui cinco reais eu acho que acho que é um prêmio fixo né é um prêmio fixo é isso gente então para você ganhar você marca sete marcou sete beleza bonito 0 a 9 que seria mais ou menos do 1 ao 10 que eu considero mais ou menos né e pode aqui ó acertou sete maravilha acertou seis excelente acertou cinco ótimo quatro bom três é isso ok pelo menos você pagou o valor que você jogou no bilhete aí né dois cinquenta dois cinco né e ganhou mais dois reais e cinquenta mas é isso gente esse aí ó é a tabelinha isso você queria saber quantos acertos espero ter entendido um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau